Um homem suspeito de organizar um baile funk com mais de mil pessoas foi preso ontem à noite em uma chácara no Léo Gomes de Moraes, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Ele foi detido por contribuir para a propagação do novo coronavírus. Durante a presença dos policiais, uma pessoa teria incitado o público contra os agentes por meio de um sistema de som do evento. Outros organizadores foram identificados apenas por apelidos, mas não foram detidos.